Estou voltando com vocês aqui para gravar mais um vídeo, hoje é domingo, domingo 20 de março de 2022 Comecei por volta das 2 horas, peguei a primeira corrida, acho que era em 6h40 mais ou menos isso Estava escolhendo, acabei pegando uma viagem para Macaíba, de Macaíba para São Gonçalo E acabei chegando aqui no aeroporto, só que o que acontece, está para chegar a voo lá por volta das 10 horas E são 8 horas de amanhã, aí o que eu vou fazer, eu vou esperar, como que a fila aqui está pequena, está pouca Aí eu vou dar uma esperada aqui, para pegar uma viagem boa, pegar uma viagem para Ponta Negra E aproveitar esse tempo para ouvir algum áudio, aprender, dar uma descansada também E é isso, tá bom? Hoje comecei o dia aqui vindo para o aeroporto, tá bom? Mas no decorrer do dia eu estarei voltando com vocês, para mostrar quanto que eu fiz, como que está o movimento E vamos trabalhar hoje até, eu creio que na parte da manhã até meio dia Pegando voo de 10 horas, aí eu já caminho para casa, que minha esposa trabalha até 10h30 mais ou menos Aí eu vou almoçar de meio dia e volto de 2h30, 3h E vamos trabalhar aí até umas 8, 9h da noite, tá bom? Valeu pessoal, se inscreva no canal e deixe seu like Nós estamos aqui no aeroporto, vamos esperar, né? Um chazinho de espera aqui de 2h, mas aproveitar para descansar Valeu! Com vocês aqui, né? Para compartilhar mais um momento Também foi um chá de espera da manhã aqui Hoje eu acho que só tinha 10 carros aqui no aeroporto E até agora nada, são 11h da manhã Eu acho que... Tem um tempinho já aqui Mas é o menino do fogo aqui que deve ter uns furados de fila, né? Que um pede para o outro, aí acaba pegando a preferência E aí acaba atrapalhando aqui quem está na fila, né? Mas é isso, vamos esperar que vai dar certo Valeu pessoal! Para compartilhar, tipo, uma indignação aqui, né? O que está acontecendo aqui no aeroporto do Natal É... Eu fiz um teste, né? O pessoal tinha falado que tinha uma questão do pessoal que fura a fila Só que eu não tinha me tocado Mas eu cheguei aqui, era quase 8h da manhã Umas 7h30, 7h40 mais ou menos Eu peguei um cliente aqui, me deixei aqui em São Gonçalo Aí eu disse, não, eu vou para o aeroporto Aí na minha fila eu estava 6h para 10h, né? No X, 1h para 5h no VIP, 1h para 5h no Comfort, né? E o que é que acontece? Nada! São meio-dia e vinte Nada de tocar, nada de tocar Eu disse, cara, Silvia Aí o pessoal estava falando aqui que tem um pessoal que estão fazendo preferência Um chama para o outro Aí chega, pronto Desse jeito não tem como não o cara trabalhar aqui no aeroporto É... São meio-dia Estou pegando o beco daqui É que não tem como não É mais de 4h30 aqui, parado aqui no aeroporto Não pegava nada E pelo jeito que eu andava da carruagem Eu ia sair daqui de... De... Umas 4h da tarde, 5h Mas não dá certo não Vou pegar o beco E também dizendo que eu não vou trabalhar mais no aeroporto não Tá... Tá uma bagunça grande aqui Né? Eu vou pegar descendo aqui pra... Pra fazer rua mesmo, né? Valeu, pessoal Fica aqui E a minha indignação, né? Com esses motoristas aí corruptos Né? Motoristas safados Porque os motoristas que falam um negócio desse Não age certo, né? Isso não é certo Enquanto outros esperam na fila Outros furam a fila Através de chamadas falsas Através de a preferência Tá bom? Valeu, pessoal Vocês, né? Pra compartilhar Mais um momento Né? Não peguei ninguém Vim batendo mesmo Eu tive raiva assim Claro que eu desconfiava, né? Que tinha... O pessoal tinha falado Que tinha um furador de fila Que tava sempre pegando a preferência Né? Mas eu nunca pensei que eu ia poder... Eu ia ficar Acho... Quase 5h Esperando, né? É... Complicada a situação aqui Pra motorista de aplicativo Aqui no aeroporto É... Tá complicado mesmo Eu passei 5h E os voos chegando Claro que tinha... Chegou, acho que uns 2 voos de Recife Né? Os voos aqui da região Mais próximos Mas chegou uns 3 a 4 voos De fora De São Paulo Do Rio E nada de me chamar Nada de tocar E eu tava Bem próximo Eu descartei do que tá acontecendo Né? Daí tá acontecendo alguma coisa errada Ou o pessoal tô indo só com táxi Ou... Tem muito particular Né? Aí eu já encabulado Eu fui pergunter Os senhores lá Que estavam lá, né? Os Uber Aí você é novato aqui Não sei o que Aí eu disse... É... Eu sou motorista de rua Né? Motorista que faz 20 30 viagens por dia Pra faturar aí 250 A 300 reais por dia Né? Eu sou desses motoristas Só que hoje Eu se não vou fazer uma experiência Eu vou pro aeroporto Vim com um time Um zoom pra chegar Assim não Vou esperar aí Umas 2 horas 3 horas aí No máximo Mas aí eu esperei Foi mais Nada de tocar Né? Realmente aqui O negócio tá uma situação Meia complicada Aqui na aeroporto Né? Eu mesmo Tá... Eu mesmo não venho pro aeroporto mais Vou fazer minhas viagens de média Né? De acima de 10 reais Também não quero fazer viagens de 4,50 Que também não compensa Né? E é isso É isso, pessoal Deixo aqui minha... Minha revolta Né? Com a Uber nos aeroportos Né? A Uber e os motoristas Tá bom? Acabou de tocar aqui O deslocamento aqui Pra... Pra casa Valeu É... É isso aí, pessoal Pra compartilhar mais um momento Do nosso dia Né? Estou aqui Esperando a corrida Né? São 3... 3 horas 3 e 20 Menor falando Né? E... E é isso Estamos aqui Hoje pela manhã Né? Tomei um chá de espera No aeroporto E vi que eu não ia sair de lá Acabei Vindo, batendo mesmo Né? E é isso Estamos aqui Vamos trabalhar aí Pra ver se O nosso dia Melhora Né? Porque pela manhã Foi terrível Terrível mesmo Né? Vamos Acredito que Agora a tarde Será melhor Tá bom? Valeu, pessoal Fala, pessoal Voltando com vocês Né? Pra compartilhar mais um momento Do nosso dia É... Estou aqui em Ponta Negra Né? Bastante movimentado Esse horário Que é o horário Que o pessoal está Tá indo pra casa, né? Aí, bastante movimento Também hoje Tem jogo do ABC O beck de Natal Aí, tá com Bastante movimento Aqui na região Né? Parar ali pra abastecer Né? E depois Colocar destino Procurar Uma região Que tenha menos trânsito Pra trabalhar Valeu, pessoal Com vocês, né? Vai compartilhar mais um momento Do nosso dia Estou aqui em Nova Parnamirim Estou indo buscar Passageiro agora, né? Pra levar pra Parnamirim Aí, são sete horas de anoite É Graças a Deus A tarde tá fluindo A noite também Tá bem, graças a Deus Tem três horas aí Quatro horas Vamos trabalhar O fim só foi na parte da manhã Né? Que houve aquele Aquele Contratempo lá no aeroporto Mas Demais coisas Graças a Deus Tá dando tudo certo Valeu, pessoal Depois volto com vocês aí Valeu Pra compartilhar mais um momento Do nosso dia É Talvez o áudio Não esteja 100% Porque eu gravo Pela Pelo aplicativo Da Stop Club Né? Aí acaba Não sendo Mantendo a mesma A mesma potência de áudio Né? Se não fosse Se não fosse Tá bom? Mas eu estou finalizando Meu dia É Hoje meu dia não foi Muito bom É por causa da manhã Mas ele avisa aí R$195 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 É isso Aqui o pessoal tem o mal costume O pessoal aqui no Natal dirige muito mal Deixa pra ligar Ligar a seta em cima Temos que Até Nem liga a seta Passa em rotatória Sem seta Aqui é complicado Tá bom? Valeu, pessoal Hoje o dia foi meio difícil Principalmente na parte da manhã Uma experiência Meio difícil Mas é isso aí Graças a Deus pelo dia Né? E é isso Valeu, pessoal